Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e esses dias eu vi um youtuber gringo fazer um desafio muito legal no Minecraft Lá vem o JazzGhost, copiar outros youtubers de novo? É claro que eu vou copiar, eu não tenho criatividade Eu vou deixar na descrição o desafio que ele fez, mas basicamente a parada é o seguinte Galera, eu vou jogar Minecraft aqui hoje com vocês, mas eu só posso andar em linha reta Ou seja, eu tô aqui nessa linha, que foi onde eu dei spawn, tá? Originalmente eu dei spawn aqui Eu não posso andar nem pra cá, nem pra cá, tá ligado? Eu posso ir pra baixo, eu posso ir pra cima, mas para os lados não Então pra frente e pra trás eu posso, pra baixo e pra cima eu também posso Só não vai rolar mesmo as laterais, ok? Então tem que estar sempre, constantemente, eternamente andando nessa linha aqui que vocês estão vendo nesse exato momento Aí eu vou ser sincero com vocês galera, pode ser que no meio da gameplay vocês percebam que eu passei a andar pro lado de cá Ou que eu passei a andar pro lado de cá e mantive a linha reta Eu sou burro, eu comento erros, então diante de cima eu já peço desculpas se eu errar Ó, ó, deixa eu recapitular aqui, é essa linha que eu comecei, é isso mesmo, porque eu sei por causa dessa árvore aqui E aí a gente vai jogar desse jeito hoje Galera, para dizer o seguinte, eu vou lançar um vídeo agora Caso vocês curtam a ideia e queiram que eu continue jogando mais só em linha reta Dê seu like aí, vamos explodir de joinha esse vídeo E se inscreva no canal caso você não seja inscrito pra gente jogar 9 milhões Porque 9 é o número muito da hora Eu acabei de inventar isso Então, vamos lá galera, ó, aqui por exemplo, tem que tomar muito cuidado pra não cometer o erro, tá ligado? Aqui a gente já consegue pegar uma madeira Certo? Não consegue? Ah não, 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 não Isso, consegui pegar aquela ali no Kevin, ó maldito Deixa eu ver se eu consigo pegar essa aqui, se essa aqui vem Ah não, elas agruparam, tá Ah, tem uma aqui do lado, eu não sei pra que eu tô morrendo Tem aqui do lado que eu posso pegar Então vamos lá pessoal, vamos lá Eu tenho quase certeza galera, agora eu... Ah não, tá de brincadeira comigo, mano Como é que essa madeira foi parar ali, velho? Ó, eu vou chegar bem no limite do bloco Beleza, ó Aqui ó, beleza Bem no limite galera, eu tô no limite Pra pegar essa madeira aqui, ó Vem pra mim, pelo amor de Deus, mano Tá Eu tenho quase certeza que a gente pode ir pra baixo e pra cima, tá pessoal? Tenho quase certeza mesmo Eu só não posso realmente ir para os lados Ai, não alcanço mais, quer ver, ó Então, eu posso vir aqui Botar aqui Pegar aqui ó, essa madeira Vai ó, aqui é fácil ó Eu não andei, eu não saí do bloco Eu tô segurando o shift, tá galera? Ainda tô aqui no bloco, então Ah não, eu perdi Não, não perdi não, né? Eu já tô chorando aqui ó Bom, a nossa fonte de comida galera Vai ser principalmente plantação e pescar Porque se a gente precisaria contar com a sorte Do mob Aparecer aqui pra gente, tá ligado? Vim em pé da nossa linda Dei pra gente pegar a carne dele Eu não sei se vai entender o que eu falei Eu espero que tenha dado Mas vamos lá galera, ó A gente já vai dar a sorte aqui Ó, a gente pode tentar pegar a pedra aqui, ó Beleza Tá, ó, ó Põe aqui Põe aqui, beleza Já vamos pegar aqui algumas estruturas Ai, ah, não vou lá Tinha que ser um porco Tá, que pé Consigo pegar? Calma Consigo, boa Ó, olha como eu tô pegando pedra galera Só assim mesmo, véi É o jeito Só que aqui eu tenho que tomar cuidado Porque senão eu não volto Pera, ó Olha a trabalheira, véi Ah, aqui eu posso pegar pedra, ó Tá de boa Então beleza, ó Eternamente Jazz Ghost está preso numa linha reta As laterais que a gente pode farmar Eu não sei porque que eu tô farmando ainda É Com a picareta de pedra Eu sou besta da cabeça Beleza Ok Aí a gente faz aquelas ferramentas básicas Que a gente sempre faz, né galera Eu vou precisar fazer um roll Dessa vez Tá Porque vai ser a nossa fonte de comida Acho que vai ser plantação mesmo Mano, eu não quero nem ver quando vier monstro, véi Tá Beleza Beleza Ó, eu vou fazer um tunelzinho aqui Galera Pra gente poder pegar as pedras E fazer uma Fornalha Já deixar Não, não que eu vou utilizar ela agora, né Não vou Mas já vai deixar pronto mais ou menos Encaminhado, tá ligado Pronto, ó Beleza Beleza, tá bom Por hora tá bom A gente até adianta aqui a fornalha Pra ficar no nosso inventário Eu tô com um Cape Venture True Se eu não me engano, tá pessoal Porque eu sou Nutella Então vamos lá Ok Vamos seguir a nossa linha reta agora Nosso próximo objetivo agora, galera É conseguir fonte de comida Ou seja A gente precisa de Trigo Nossa Ai, tem uma caverna pra lá, véio Caverna não Montanha Isso vai dar um trabalho Meu Deus do céu Porque ali Não tem planta Ó, a planta que a gente vai conseguir é aquela ali A primeira Tomara que venha uma semente Ok, eu tenho que tomar muito cuidado, pessoal Pra eu não Eu não Eu não saí do trilho, né Do nosso caminho Olha o que aqui, ó Mesmo que Mesmo que viesse, velho O que eu ia fazer? A semente nunca ia vir pra mim, tá ligado? Podia ter um carvão nessa linha aqui, né, galera Pra gente Eu vou fazer uma caverna Quando anoitecer aqui, galera A menor caverna do mundo De uma linha só Aí como eu falei, galera Olha as ovelhas ali, mano Tudo ali bonita Inclusive Eu esqueci de pegar aqui uma espada pra mim, né, galera Só que como é que eu vou? Já tá vindo? Não, não tá vindo, não Droga, me embolei todo Eu fiquei ansioso Me embolei todo no crafting aqui Tá, beleza, pessoal Vamos seguir em frente Porque as ovelhas São as malditas Vocês estão muito longe Aqui, ó Consegui um Aqui, ó Vem semente Vem semente? Vem semente Beleza, conseguimos a nossa primeira semente Só que eu preciso de bone meal, né Ó, galera Eu não sei, ó Onde é que tá o sol? Porque eu não sei se eu já faço a minha base Porque eu não gostaria de ser atacado por monstros Tem que já, já também Olha lá, comecei a ficar com fome Aí Aí a porca tosse o rabo Porque eu não vou conseguir a comida tão cedo Até o trigo crescer Você tá doido, véi A gente pode pegar mais madeira também? Pra quê? Pode precisar, né? Então Beleza Vamos continuar, galera Preciso de mais Ó, aqui tem mais Ó, mato Tem bastante mato Ó, ó Vai, vai, vai Não me deu trigo Semente, quer dizer Não é trigo Sim, não é trigo Você é foda demais Eu tô ferrado, véi Imagina se aparece uma vila Aí eu tô muito longe, tá ligado? Tô muito longe pra chegar nela Ai, que droga É, galera Tá ruim, viu? Situação Ai, opa Pera, desculpa Olha só, galera Como é que é o costume Tinha esse bloco aqui, ó Eu tava dando a volta Pra poder passar por ele Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Costume, galera É costume Meu Deus do céu, véi Ó, já tô com de fome Onde é que eu vou arrumar comida? Só se eu ficar esperando Cair maçã aqui dessas árvores Aí eu tô com uma porca Tô assurrado mesmo Ah, nem, galera Olha lá, véi Carvão Mas tá muito longe Vem pra cá, Carvão Ele não vai vir Tão perto E ao mesmo tempo Tão longe Será que esse Carvão Nesse aqui vai alguma coisa? Ó A gente, pessoal Pode fazer uma casa aqui Numa boa E por mais que a gente Ande linha reta, galera A gente ainda assim Pode fazer uma casa maior Porque, olha só A gente ainda vai ter acesso A esses blocos aqui Por exemplo, se eu botar Uma crafting table aqui Eu vou continuar alcançando Ela numa boa E eu consigo pegar ela de volta Ó Mesmo assim, tá vendo? Então dá pra fazer uma casa Numa boa Eu só preciso ficar de olho No horário, né? Quando anoitecer Porque eu realmente Não quero enfrentar monstros Cria uma iluminação, é Achar Carvão aqui Em linha reta, meu amigo Eu acho diamante Mais fácil que achar Carvão Nossa senhora Meu Deus do céu Olha lá, véi O Carvão ali, mano Tão perto Tão longe Eu tô tão Ah, vai Vamos subir isso aqui Meu Deus Eu tô Eu não sei o que que tem essas ideias Por que que eu gravo vídeo assim, véi? Por que que eu faço essas coisas? Eu não sei Mano Uma ovelha Não Eu não vou falar nada não, véi Eu só odeio knockback Ih, tá anoitecendo Rapaz Será que eu faço aqui agora, galera? Eu volto todo o caminho Continuo seguindo em frente Mais um pouquinho Só pra ver no que vai dar Ô, mano Me arruma uma maçã Pelo amor de Deus Uma maçãzinha Por favor Ih, nossa Olha, ainda tem que ter a árvore No meio do caminho Só pra atrapalhar A minha caminhada Nossa Tá anoitecendo, véi Olha O tanto de mato E não dá uma maçã, mano É, galera Vou ter que dar uma paradinha Vai ter que ser aqui minha casa, ó Fazer uma casa temporária Porque Se eu enfrentar monstros, galera Eu com certeza vou apanhar Pelo menos um golpe eu levo Aí eu levo o knockback Que acontece Eu saio da minha linha Eu não vou nem lembrar Qual que era a linha Que eu tava andando Achamos um cavalo Nossa senhora, mano Deus abençoa Tá, calma Faz o seguinte, pessoal Espera aí, ó A gente vem aqui Já vamos botar aqui uma tocha Porque eu sei que vocês não querem ver um vídeo escuro A gente faz uma portinhola aqui Pra nossa casa Que a segura Então eu vou fazer com estilo, meu parceiro Aqui, ó Aqui, ó Beleza Não, não tão beleza, né Mas tudo bem A gente põe aqui Aqui, ó Bota a tochinha de entrada Nossa, primeira casinha Aí, como eu disse pra vocês A gente pode abrir aqui dos lados Pra não ficar tão apertado Tão claustrofóbico E a gente conseguiu muito carvão Cara, é da hora esses desafios, galera Sério, irmão É muito interessante Se vocês tiverem algum pra me sugerir Porque vocês também consomem muitos vídeos De outros youtubers de Minecraft, né Então... Ai! Eu saí da linha Desculpa Eu tô falando com vocês e... Desculpa, desculpa Vocês consomem muitos vídeos de Minecraft, né, galera Então vocês devem conhecer outros youtubers Que fizeram desafios meio nessa pegada Então se vocês tiverem alguma sugestão pra dar Deixem nos comentários Que eu vou dar uma olhada E se tiver coisa boa A gente faz Aí, rapaziada Eu não sei, velho Aqui eu acho que eu já não consigo mais pegar o carvão Será que vai vir pra mim? Não vai, né Vem cá, vem aqui no limite Aí, vem, vem, vem Vem aqui, ó Vem que aquele ali caiu muito na ponta do bloco Não vai adiantar, não Eu tava pensando aqui, galera Será que eu consigo atrair algum esqueleto pra cá? Por que eu queria esqueleto, galera? Pra gente poder colocar a nossa semente Entendeu? A gente consegue bone mil Coloca a semente no chão E faz crescer um pãozinho Inclusive aqui, ó Ai, não veio Que droga Mas, aí, galera O problema é que o esqueleto Ele tem range attack, né Ou seja, ele pode ficar tirando Pra gente de longe A não ser que eu atraísse ele pra esse corredorzinho aqui O que talvez tornaria mais fácil Que, mano Eu tô com dois de De fome já E isso aqui vai só crescer, cara Por que eu não tô vendo nenhum monstro? Não! Duas carnes, velho Eu não consigo Como é que eu vou? Eu preciso de um balde d'água Pra botar ali Naquele bloco Trazer pra cá Não vai dar, velho Fica aí Fica aí Fica aí Fica Fica Porra! Boa, 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 boa Conseguimos uma carne, galera Uma Deu sorte Droga Cadê? Vai, cadê a carnezinha que a gente perdeu? Tá ali, ó Será que eu consigo pegar pelo menos a lã? Ó, calma, galera Ó, tô chegando bem perto Isso! Consegui duas lãs pelo menos Quase dá pra fazer uma cama Quase dá pra... Ah, mano Mas a carne que ia ser boa, velho Aí, já tô com três de fome já Já tem que comer essa carne Que eu custosamente consegui Ainda foi por sorte E eu não tô vendo monstro nenhum, velho Ó, não tá no pacífico, não É lógico não, é pacífico Eu tô com fome Hehehe Mas beleza Beleza, galera Conseguimos Uma carne Uma carne Ah, nem Eu já vou ter que gastar essa carne, galera Ah, eu vou, né? Se bem que eu podia ter guardado Esperado amanhecer Burro Será que aqui em cima tem? Pra que eu não queria destruir aqui em cima Porque aqui é minha casa Se eu botar bloco pra subir Eu vou tampar Eu vou tampar minha casa Não tem nenhum monstro, velho Aparece aí, galera Na moral, Zé Vamos brincar Vem, esqueleto Pra que eu não vou conseguir atrair o esqueleto do jeito que eu queria Cadê os monstros? Tô vendo Ah, tô vendo um zumbi village fazendeiro ali Mas tá muito longe Deixa eu ver aqui, ó Ó, não tem nada, velho Olha, o esqueleto mais próximo tá ali, galera Ó Ah, meu Deus do céu Acho que eu vou esperar amanhecer É uma pena, mano Por uma lá a gente não conseguiu ainda fazer uma cama Isso é louco demais Ô, tá ridículo Tá ridículo eu andando em linha reta Eu não consigo nem avançar Ah, apareça o monstro Vou fazer o seguinte Galera, a moral, desculpa Pacífico Normal Aí, agora será que vai dar um... Eu quis dar um refresh nos monstros Pra ver se aparece alguma coisa aqui do lado Não um creeper Creeper eu não quero, não Não é, galera Tô com azar, viu Nossa, eu ainda fico namorando essa carne aqui, ó Tô namorando ela demais São duas carnes Tão perto Ao mesmo tempo que tão longe Outra coisa que seria muito bom também, galera A gente enfrentar a aranha Que a aranha dropa o fio dela E aí a gente consegue fazer uma vara de pescar Aí a gente pode voltar lá no pântano, por exemplo Qualquer outro laguinho consegue peixe O peixe é uma ótima forma de alimento também Pra esse tipo de gameplay Só que não tem nada, velho Eu vou tirar a tocha aqui da porta da nossa casa Eu vou tirar aqui dentro também Pra ver se dá spawn de monstros Porque não é possível, mano Eu vou abrir isso aqui Eu vou criar um spawner Um gerador de monstros Dentro da minha própria casa Pra ver se vai Porque, pelo amor de Deus Eu vou fazer isso mesmo, mano Sério Eu vou abrir esse espaço aqui Não Eu tô saindo da linha de novo Desculpa Tá vendo? Eu fico desatento, galera Eu tô desatento Foi mal Eu preciso de um gerador aqui, velho Eu preciso de uma vara de pescar Eu preciso de um gerador de comida E a vara de pescar vai ser o meu gerador de comida Ó Tá escuro mesmo, galera Sinto muito É pra ficar Vai, dá spawn de monstros agora Quero ver se não dá spawn de monstros Tá bem espaçoso Vou fazer o seguinte agora, galera Eu vou me afastar bastante Tomara que... Ah, peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Vou fazer uma picareta aqui Beleza Pronto Vai lá, ô, ô, ô Monstros Dê spawn pra nós Que eu preciso De coisas Só vocês podem me dar E aqui não tem mãozinha também, né? Ô, meu Deus do céu Ô, catinga, véia Ali, tem um monte de esqueleto ali, ó Ô, seus bunda mole Seus bunda de osso Vem cá brigar comigo Eu preciso de... Aí, ó Olha lá lá embaixo, mano Ah, nem, viu? Tem um esqueleto bem ali, galera Tem um esqueleto bem ali Será que a gente consegue atrair a atenção dele? Vem cá, esqueleto Isso, boa, 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 boa Ele tem que vir pra onde eu quero, mano Calma Vem pra cá Isso Ele tem que vir pra cá, galera Vem pra cá Ele tem que cair aqui dentro Que é o nosso único jeito Isso Boa, garoto Calma, calma, calma Pera, pera Ele tem que ficar... Vem de novo Vem de novo, vem Vem, 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 vem Isso Volta, volta, volta Calma Mano, o que que é? Vai Boa Era isso que eu queria Ele não dropou Eu não acredito nisso, mano E aqui não deu spawn Porcaria nenhuma ainda, né? Ah, velho Eu custei a conseguir trazer um monstro Que é pra essa bodega Vem Não deu em nada, velho Não deu em nada Eu tô com fome de novo Ah, não, mano Ele não me deu um osso, velho Eu precisava de um pão, velho Um pãozinho E me dar mais semente Ó, galera Para o seguinte Eu vou ficar por aqui Só que eu quero muito gravar mais vídeos aqui, galera Eu gostaria muito Mas pra isso Eu só vou gravar se vocês Mostrar que vocês curtiram Eu preciso saber se vocês gostaram ou não Pra eu trazer mais Lógico Então Se vocês quiserem mais Deixa eu laquei, velho E comento pedindo mais Então vou estar lendo os comentários de vocês E eu espero Cara, eu acho que agora o mais importante mesmo É encontrar uma aranha, velho A aranha é o mais importante Pra eu conseguir os fios dela Pra conseguir uma vara de pescar Porque depender de trigo Vai ser difícil demais Eu prefiro pescar Eu tenho carvão pra poder esquentar os peixes, né? Tem bastante carvão Então É a melhor forma Oi, tem um Enderman aqui, velho Não quero Enderman Eu quero aranha, caramba Então é isso Eu vou ficando por aqui, galera Se vocês curtiram a ideia Deixem o seu like Quer mais? Deixem o seu like também Se inscrevam no canal Vamos chegar a 9 milhões de inscritos É só começar o ano que vem já Rumo a 10 milhões E é isso aí Tamo junto Até a próxima Falou, se fui Tchau, pessoal